Como que os seus estudos apontaram conexões da íris com o prolongamento da vida, que a gente pode debulhar o milho a partir do que você falar agora. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo. Dessa vez nós vamos falar sobre saúde, que foi pedido, não é, Carol, na live passada? Foi, foi sim. E essa conexão com essa questão da longevidade. E eu comecei, porque eu sou bióloga, sabe, Carol? E eu fiz biologia depois, de mais velha, né? Poxa, mais experiente. De mais experiente, foi. E aí, quando eu fiz, já se falava em epigenética, né? Porque se fosse há muito tempo atrás, não se falava nesse assunto, né? Então, um assunto mais recente. E foi uma das coisas que mais me mexeu comigo, né? E a epigenética, quando a gente vê a epigenética relacionada com essa questão da longevidade, a gente vê que são só 20% da genética que é responsável pelo envelhecimento. Quer dizer, 80% se deve à epigenética. Então, isso, gente, é uma notícia muito boa. Então, não vou poder botar a culpa na minha mãe? Não pode. Não pode colocar a culpa na mãe, nem no pai, nem no avô. Sabe? Então, assim, são 80%. Se 80% depende da epigenética e depende do nosso estilo de vida, o que significa? Que a gente pode reverter. Então, é uma notícia muito boa nesse sentido. Depende da gente, né? Quer dizer, é boa e não é, né? Porque vai... Traz a responsa, né? Traz a responsa. Vai ter que fazer esforço, né? Mas eu acho que, como a epigenética é uma coisa relativamente nova, isso abre uma outra perspectiva. Abre uma perspectiva muito grande, sabe? Em relação a essa questão da longevidade, né? Então, é isso que nós vamos falar agora. Lembrando, gente, que a íris, ela é só uma ferramenta. Não é o fato da gente encontrar alguma coisa na íris que vai fazer com que você deixe de envelhecer. É o trabalho que você vai fazer com aquelas informações que lhe foram trazidas, né? Por uma pessoa mais experiente. Porque a iritologia, gente, é só uma ferramenta. Depende de quem está por trás atuando, né? Então, isso é muito importante. A escolha também do profissional, para saber se ele está atualizado, né? Porque essa coisa da epigenética, em 2003, que eles concluíram o projeto Genoma, e eles descobriram que não era a genética que mandava. E sim, alguma coisa que estava acima, a epi, acima, que era a epigenética. Por que que eles descobriram? Que o arroz tem 40 mil genes. E nós temos 23 mil. Então, assim, o arroz não é mais complexo do que a gente, né? Então, foi quando eles concluíram esse projeto Genoma que eles viram, nossa, então só 23 mil genes, né? Que o ser humano tem. Então, tem alguma coisa aí errada. O arroz não é mais complexo do que o corpo humano, né? Então, foi aí que começou toda essa história. Para quem está vendo esse conceito pela primeira vez, define para nós o que é a epigenética. É só o estilo de vida, ou o estilo de vida somado com outras coisas? Eu vou tentar colocar de uma forma mais simples, porque se a gente sabe como é que funciona, fica tudo mais fácil, sabe? Então, é o seguinte, olha. Então, nós herdamos o nosso DNA do nosso pai e da nossa mãe, que herdou do pai e da mãe deles, né? Aquilo ali é uma célula, gente, vocês estão vendo? É uma célula. Tem o núcleo da célula, que é onde fica o nosso DNA. O nosso DNA, ele fica enroladinho numa dupla hélice, ó. E ela fica enroladinha, ela toda enrolada, é chamada de cromossomo. Tipo um X, faz um X ali, vocês estão vendo? E o que acontece? Na pontinha desse cromossomo, tem o telômero. Está vendo que tem uma pontinha? Esse telômero, ele vai proteger o nosso DNA. Então, é assim que a coisa começa, né? Então, nós vamos imaginar, Carol, que o nosso corpo, eu vou falar de uma linguagem que vai ser mais fácil para as pessoas entenderem, né? Vamos imaginar que o nosso corpo é um biocomputador. E a íris, ela é o monitor desse computador, tá? Esse computador, que é o nosso corpo, ele trabalha com dois tipos de informação, que é a genética e a epigenética. Duas linguagens de informação. Só que a genética, ela é digital. E a epigenética, ela é analógica. Então, o que que é isso, gente? Os genes, né, eles ficam ali enroladinhos, ó, vocês estão vendo ali? Então, por exemplo, se acontecer uma mutação genética, que é uma coisa possível, né? Um gene vai trocar de lugar com o outro. Então, se um gene trocar de lugar com o outro, nessa fita de DNA, acontecia uma mutação genética. A epigenética não é isso. O gene fica no mesmo lugar, ele só liga e desliga. Manifesta ou não manifesta. Manifesta ou não manifesta. Então, ele não troca de lugar. Isso é a epigenética. É o ligar e o desligar dos genes. E por que que ele vai ligar ou desligar? É devido ao nosso estilo de vida. E é aí que a gente pode mudar. E é aí que a gente pode... É a nossa parte pra isso, né? Então, aquela história que, ah, eu tenho pressão alta porque meu pai tinha, meu avô tinha, eu sou gordinha porque minha avó era, isso é genética da família. Isso caiu por terra a partir de 2003, tá? Então, é... Então, o que que acontece? Esse computador, a gente pode hackear ele. Olha que coisa boa, né? A gente pode fazer um biohack nele. Ir lá e mexer nessa coisa da epigenética, né? Desde que você saiba o que você tá fazendo, que você não vai abrir um computador e mexer lá dentro sem saber o que você tá fazendo. Então, pra você falar que você tá hackeando alguma coisa, você tem que entender da coisa, né? Então, é lógico que existe estudos científicos comprovados. Eu vou mostrar alguns aqui porque eu acho que tem muitos que dá muita... É uma esperança, né? Que são coisas que já foram testadas dentro da epigenética, sabe? E isso fazer com que a gente realmente faça a nossa parte. Então, o envelhecimento, ele é um programa, ele é um software. Esse biocomputador, ele tem um hardware, né? Que é o cérebro, nosso cérebro. E nesse cérebro roda programas, né? Vamos chamar de softwares. O envelhecimento é um desses softwares. Então, esse programa, a gente pode mexer nele. Pode mexer nele, tá? Então, o que que acontece? Vamos ver uma outra foto aqui. Então, como é que acontece essa coisa, gente? Os genes, eles têm uma enzima que fica tomando conta deles. Chama cirtuína, é uma delas, tá? Nós vamos falar das cirtuínas. Então, elas ficam lá de babado genes. Só que, quando acontece alguma coisa nessa célula que pode lesar o DNA, que tá lá no núcleo, a cirtuína, ela deixa de tomar conta desses genes e vai lá cuidar do dano. E esses genes, eles ficam na deriva. Eles podem ligar e desligar. Então, e o que que é que causa dano no DNA? Porque essas cirtuínas, elas vão, muitas vezes elas se perdem. Às vezes elas não conseguem voltar pro lugar. Porque a alimentação da gente, o dia a dia, né? O estresse. O estresse, tá muito difícil. Então, o que que é que lesa o DNA? Toxinas físicas e toxinas emocionais. Isso é que deixa a cirtuína desorientada. Desorientada, ela vai lá, vai lá causar. Por quê? Nós vamos ver aqui, vamos falar primeiro da toxina física, depois a gente vai falar da toxina emocional. Porque o que acontecer nessa célula e danificar o DNA, a célula pode morrer. Porque a cirtuína também, ela é responsável pela, pela, essa célula, ela se multiplica, né? O tempo inteiro, as nossas células estão se multiplicando. E cada vez que essa célula se multiplica, o telômero diminui um pouquinho. Então, quando tem dano no DNA, aí é que ela tem que se multiplicar muito pra que a gente consiga sobreviver. Então, quanto mais o nosso estilo de vida, ele for contra a nossa saúde, mais essa célula vai multiplicar, mais o telômero vai diminuir. E quando esse telômero acabar, acabou. E aí, o que que acontece? Porque essas células, algumas células, tem um número certo de vezes que elas podem, podem multiplicar. O corpo tem um jeito pra resolver isso, né? Que o corpo tem uma enzima que chama telomerase. Inclusive, essa enzima, a Merlin tem um suplemento, que é o astragalus, que contém essa enzima, que contém essa enzima não. O astragalus é uma planta que ele, ele vai ajudar na produção dessa enzima. Só que, o corpo, ele não produz essa enzima o tempo todo, nem, nem durante a vida inteira, né? E isso vai acontecendo, esse telômero vai diminuindo. Então, o astragalus é uma opção que a gente tem pra ajudar nessa questão aí, tá? Mas tem outras coisas que a gente pode fazer também. Então, o que que é que causa? Tudo, toda toxina física que entra na célula é uma oxidante. Então, o que que vai acontecendo com a gente? A gente vai enferrujando. Uma placa de ferro, se tá assim, do lado de fora de casa, toma chuva, ela não oxida? Ela vai oxidar, ela vai enferrujar. Então, nós, ao longo da vida, literalmente, a gente enferruje. Então, os radicais livres que são formados, isso é que faz a célula enferrujar, o nosso corpo enferrujar. Nós vamos falar um pouquinho aqui de radical livre, porque eu quero mostrar uma íris pra vocês. O que que acontece? A célula, a energia que a célula, 99% da energia que você precisa pra viver, é formada dentro das células pelas mitocôndrias. Mitocôndrias são as nossas usinas de energia. Elas vão pegar o açúcar do carbo... Todo carboidrato vai virar açúcar. Então, elas vão pegar... Ah, desculpa. Elas vão pegar esse carboidrato, que faz parte da sua alimentação, vão transformar em glicose, né? E isso vai servir pra dar energia pra célula. Mas, esse processo de transformação, que é chamado de respiração celular, muitas vezes, nesse processo, um elétron, ele escapole. E quando esse elétron escapole, porque o nosso corpo todo é formado por células, é formado por átomos, né? Que tem elétrons, que tem prótons, que vão formar as moléculas, que vão formar os nossos tecidos, que vão formar nossos órgãos, que vão formar você. Então, nesse processo de respiração celular, um elétron escapole. Aí vem o oxigênio e rouba esse elétron. Isso vai formar um radical livre, que começa a agredir as moléculas dentro da célula. Inclusive, esses telômeros também? Ou esse DNA? É, a partir do momento que... Se eu puder colocar de novo na imagem, por favor? Isso, Léo, obrigada. A partir do momento que está acontecendo formação de radical livre dentro da célula, esses radicais livres vão começar a atacar as moléculas da célula. Então, isso é uma coisa que preocupa a sirtuína. É nisso que ela vai correr lá pra ajudar. Por quê? Se esse processo for atacar, a célula vai morrer. Tem jeito também. O corpo também tem uma enzima, que é superóxido de smutase, que o corpo fabrica pra combater o radical livre. Só que é muita toxina. Entendeu? Então, o corpo não dá conta. É igual, ele também fabrica telomerase, né? Mas não dá conta. Não dá conta. A célula tem que ficar multiplicando, multiplicando, multiplicando. E o corpo não dá conta. Então, assim, isso... Então, de onde que vem isso? Vem das toxinas, que vão formar o estresse oxidativo dentro da célula. Vai tirar a sirtuína lá, vai deixar de tomar conta dos genes e vai ter que cuidar disso. E aí, o gene fica a deriva. Sim. Entendeu? Isso que você está falando é tão interessante. Eu acabo me lembrando de um material antigo nosso. Uma vez, a gente decidiu fazer um noticiário falando sobre... Só sobre telômeros. Tem... Nossa, o material é das antigas aí da TVCH. O Léo mexendo aí nos mafagafos. Vai achar o link dela. E aí, a gente falava sobre o estudo de uma... Eu acho que ela é britânica. Chama Elizabeth Blackburn. Ela fala sobre o estudo dos telômeros. E ela fazia uma comparação tão legal. Ela falava que os telômeros eram como aquele plásticozinho do cadarço nosso do tênis. Que é como se o nosso DNA fosse o cadarço. E o telômero fosse aquela partezinha de plástico. Na pontinha. Que vai... Na pontinha. E que isso vai desgastando. E na medida que vai desgastando, tal como o cadarço, a gente também vai envelhecendo. E ela já... E isso, 2003 ou 2005, se eu não me engano, ela já defendia como o estilo de vida nosso era responsável por esse desgaste ser mais rápido ou mais lento. Pois é. E ela falava de uma forma muito especial sobre a gestão emocional. Como que as nossas emoções faziam com que o nosso cadarço se desgastasse mais rápido ou mais devagar. É. Nós vamos falar muito aqui das emoções, né? Que nós vamos falar que é o outro tipo de toxina, que são as físicas, né? Então, gente, tudo vem de onde? Por que que a gente enferruja? Vem das toxinas físicas e das emocionais também, né? Sim. Mas a toxina física, ela vai gerar os radicais livres. As toxinas emocionais também, porque assim, a causa primária do envelhecimento, nós temos 12 marcadores epigenéticos. Mas a inflamação é a mãe. É a mãe dos outros 11. Então, os radicais livres vão causar inflamação. E o estresse, que é a toxina emocional que nós vamos falar, vai causar inflamação. Então, o grande problema tá na inflamação. Então, se a gente conseguir controlar, né? Que o nosso corpo não inflame, mas que inflamação é... Ela não é ruim. A inflamação aguda não é ruim. Sem inflamação, a gente não tem cura de nada. Porque se você bater um dedo, né? Aquilo do eu vai ficar vermelho, vai... O sistema imune vai recrutar células pra aquele local, pra que aquilo ali... Pra que aquilo ali se cure. Então, a inflamação aguda, ela não é ruim. Ela é uma forma... De defesa do corpo. De defesa do corpo. O problema é que o nosso estilo de vida tá fazendo com que a gente viva inflamado. É fogo, entendeu? É fogo. Viva no vermelho, né? Viva no vermelho. E quem toma conta dos genes, vai lá combater o fogo. E os genes ficam à deriva. Olha só. Então, a citarlina... Como chama mesmo? Sirtuína. Sirtuína. Sirtuína, perdão. Então, a sirtuína fica o tempo inteiro desorientada, porque mantemos o corpo permanentemente em estado de inflamação. E, consequentemente, o gene fica ali à deriva. À deriva, né? À espera de um milagre. À espera de um milagre. E aí, o que que acontece? O nosso estilo de vida, tem muitas coisas que a gente faz que vai ligar genes que têm a ver com algumas doenças. E vai acordar aquele gene. Né? Mas, é... Uma outra coisa também interessante, e nós vamos ver uma íris. É que esse radical livre, Carol, ele reage com colesterol LDL. E muda a estrutura dessa gordura no corpo. Muito é um negócio mesmo? Qual que é o radical bom e ruim? O LDL é logo Deus leva. Ruim. Nunca mais eu vou esquecer. Iridologia é um tema novo, né? Se você está gostando, compartilha com alguém esse corte para ele saber mais. E aí, eu vou deixar duas dicas para você. A Simone fez duas lives sobre iridologia com a gente. Você assiste neste link e neste link. Aproveita, corre para você assistir. E aí, eu vou deixar aqui.